Oi gente, eu sou a Lavinha do canal, e hoje eu estou jogando PKXD, mas olha gente, chegou a atualização da Páscoa, mas o meu nome nesse jogo, ai tá gatinha, peraí, eu ainda não organizei minha casa, então não quero isso, olha a toca do coelho, peraí, isso tem sido, a toca, meu deus, que que é? Estou jogando em todo lugar sem querer, então só vamos ver, bonito, ai eu gosto de tocar do coelho, e lançou isso também, mas gente, na verdade o que eu ia dizer não era isso, olha, é que é uma nova novidade, chegou a Páscoa e também, tá tudo mudado, olha, um robôzinho tem orelha, tá vendo? Tem muita coisa mudada, gente, quanta coisa, gente, muita coisa, eu vou pegar aqui um super pulo, gente, olha, e agora tá tudo mudado, muito fácil, muito fácil de fazer as coisas, só por causa desse super pulo agora, gente, deixa eu só contar uma coisa, ó, eu quero muito comemorar só uma coisa, ó, a Páscoa, ai, 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 não tô conseguindo, não tô conseguindo pegar o super pulo, ok, peraí, calma, calma, calma que eu já vou subir, Isso, eu já vou conseguir subir, agora eu vou deixar de subir aqui, bem fácil de subir aqui, peraí, calma, 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 informação de de páscoa atualmente na uma da do natal que eu tenho tirei uma foto mas agora não tá mais só porque informar porque agora eu não tenho mais aquela conta e meu nome tava que eu quero que o nome da minha mãe agora dá uma licença aqui que eu vou por aí fácil 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 calma calma que eu já vou subir a caça do jogo já vai começar gente pera aí deixa eu começar lá tem uma corrida lá outra corrida que eu vou mostrar meu deus olha só a armadura que tem eu não vou me juntar aquela corrida gente eu vou mostrar mostrar a outra corrida que eu quero que é aqui eu quero gente e também é muito importante eu não sei o que que a gente ganha a gente começa por aqui aqui que é onde a gente começa o recorde classificação gente fica assim e ainda tem vamos agora 543 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 1, isso, essa vozinha ajudou a rimar, e esse anel, tenho que classificar o meio, então, estou fazendo bem rapidinho, estou testando meu tempo de velocidade, bem rapidinho, bem rapidinho, tenho que ficar indo aqui, e o anel, ui, agora é para lá, eu já sei, ah, que azar, estava bem lá no finalzinho, ah, não, eu não vou desistir, eu não gosto, gente, vamos ver, se a gente consegue ter o melhor, ah, não dá, aqui eu tô com sapato, então não dá, hi, 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 tô doida, 1, 2, 3 e, pronto, rimou, peraí, vai, e conseguiu, aí conheço o jogo, tem essa música aqui, que está aparecendo lá da Páscoa, só que essa música não está na Páscoa, não é da Páscoa lá, não é da Páscoa lá, essa música está, ó, essa música tem que ser um jogo também, tem que ser um jogo, o nome desse jogo se chama, Wii, ah, não se chama Wii não, o nome desse jogo se chama, ai, ah, ai, ah, não lembro, perdão, eu não lembro qual que é a mão, deixa assim, a gente, aqui, rá, ii, de boa, tô de boa, aqui, sinta aí, agora a gente vai ter o melhor recorde bem rapidinho, tô indo bem rapidinho aqui nesse jogo de Páscoa, ah, eu vou do jeito, eu vou só, eu vou, peraí, eu vou por sorte agora, agora eu vou por sorte, não, não dá, ah, misericórdia, que azar, gente, tô conseguindo, na verdade eu não tô, tô aqui na boia, opa, vai, vai, corre, 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 a gente também mudou aqui os imóveis, com esse bichinho aqui, olha, que fofo, que fofo, uma cenourinha, olha, eu gosto de cenoura, gosto de cenoura, muito gostoso, sabia, é muito gostoso, gol, ó, eu falei junto, tô só de boa aqui, tem que passar de todos os anéis, tá bom, gente, porque senão vocês vão classificar que vocês não são uns bons, olha, tô classificando que eu sou boa, vou de novo por sorte, e o Pi, a gente, um dia eu já peguei essa carta, sabia, peraí, que depois eu pego, gente, esse vídeo tá mostrando, de outra coisa, nessa carta, na verdade eu não vou pegar o outro, não vou fazer socorrer, Eu tô muito cansada Ah, gente, eu esqueci que eu tinha um pet pra abrir Gente, peraí Será que ainda tem uma cabeleireira? Ó, Bizarre Card, não tira da cabeleireira Eu gostei, só tô Pois olha o que eu vou fazer Vou dar uma faxinazinha Eu já volto, gente Voltei, gente Estou muito bonita, não é? Dei um jeitinho, muito ótimo Ah, mas eu ganhei uma figurinha também Quer ver? A figurinha se chama Preciso de um corte de cabelo Ah, tem uma figurinha Ah, metal verde por linho Ah, que legal Também tem outra figurinha que é bem fácil de pegar É assim Não, não é com power up É aqui no balão do pet shop Primeiro você pega o balão do pet shop Ah, eu ganho de porco Não tem problema É rosa que eu mostro E daí a gente vai com o robôzão E daí, gente A gente vai A gente vai no desfile de pets É o desfile de pets É o desfile de pets Que tem essa letra E tem um bug aqui no desfile de pets Também que é Que vai você controlando o pet shop Ai, que legal Que legal Que legal, gente Vai, vai Olha, ele ganhou Muito bem É bem fácil Ah, não precisa de roupa Precisa de um balãozinho Vamos você ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, ah, não sei contado de jeito não, é, 23, ai, eu fiz 20, ai, não, não consegui, agora vou colocar no meu pé, achei bem daora, acho que eu já ganhei, ah, ganhei, ganhei figurinha secreta, vou ganhar, aqui, não estoure a contagem, ó, joga despedir pet segurando um balão, ah, mas ele sai da sua mão mesmo, ah, mas é que é um bug, tá bom, joga 10 turnos de despedir pet, vale a pena, quando moda são ganhas, ah, não, ah, agora vou fazer um bug, ah, não, não dá, não dá, não dá, gente, não dá, é, esqueci, tem uma coisa super importante para falar para você, como é que abre essa porta? Gostei! 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 Da sala de jogos! Olha os melhores games da vida! Olha, você é tão boa! Isso, vai, eu tô ganhando! Tô ganhando, gente, tô ganhando! Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando, Vem, sim! Vamos lá, start press. Start press, vamos jogar. Aquele jogo estava quebrado, eu falei para o corbozinho, então ele falou que estava quebrado. Pera aí, eu vou jogar esse de corrido, então, pera aí. Meu Deus! Pera aí, calma, 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 que eu jogo sentar aí, pronto. Vum, 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 vum! Tô ganhando, tô ganhando. Ganhei! Vamos ver. aqui, o que que tem aqui, oi robô você tem chifre de unicórnio? você tem chifre de unicórnio? tudo bem gente, olha isso ele empurra empurra, empurra legal gente a gente, a coisa que eu mais quero é isso, peraí peraí é só no pet shop que dá esse bug quer ver? vamos lá pro pet shop vamos lá pro pet vamos lá pro pet shop vamos lá pro pet shop pra cá pet shop tá bem pra cá pronto vamos pro pet shop chegamos pro pet shop agora o bug é bem aqui gente, eu não tenho nenhum pet mas eu tenho um pet pra abrir tá vendo? um pet pode mas não esse daqui, tá bom? é daqui, eu não paro hummm aqui, pra cá pra cima, pra baixo peraí pet decks a gente mexe assim em pet decks pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo não dá peraí pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo não deu certo os bugs não dão certo comigo peraí eu também conheço uma coisa peraí primeiro precisamos do super pulo o super pulo tá aqui ou você usa aquele outro aquele outro vou usar aquele outro que é melhor peguei agora vou lá não, eu tirei ai que coisa já já aqui gente aqui olha eu tô pulo demais ué 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 eu tô eu tô eu até entrei isso aqui bulei do nada não é esquisito mas tudo bem é bem aqui tá 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 escrito comigo sum comigo sum acho que tá escrito em breve ó sabe por que a gente vai pro mundo azul quando a gente pula assim de montão é porque olha tem uma entrada do mundo azul tá vendo tá vendo ali ai aqui também sai bolinhas eu queria entrar lá no aquário quero entrar no mundo azul quero entrar no mundo azul ah uma vez eu já entrei mas eu quero entrar de novo uma vez no canal eu vi que eles já pegaram uma caixa eu acho que é a caixa no mundo azul eu acho que é bem aqui no meiinho que vai ui ui uou gente tem vários bugs aqui no mundo vamos lá então vamos pro outro lugar vamos pra nossa casa gente eu quiser pra minha pra a gente dar uma arrumadinha pronto não tem nenhuma curtida já vai que eu acho que é alguém já vai dar uma curtida oh mil moedas de graça hein não sofá não misericórdia gente a casinha tem que ser toda rosa então eu vou começar pelo papel de parede papel de parede papel de parede papel de parede olha que bonitinho esse daqui a reloquite que bonitinho mas não vou usar esse não vamos ver qual que é o uso vamos ver esse daqui não esse não vamos ver se esse não e que tal este não gente tem que somar que esteja mais um personagenzinho ai conheço um que tem um ah esse daqui vai ser pro pro quarto o quarto vai ser esse daqui gente pra não ficar assustador gente agora gente eu vou ver se ah essa daqui que eu tava falando muito fofo gente a sala inteira vai ser dessa gente agora cozinha será que esse dessa ou dessa não dessa daqui mais bonita agora o chão esse daqui não não dá ai misericórdia que sacanagem gente isso esse daqui tá perfeito ah chão perfeito gente pro banheiro vai ser esse daqui deixa eu ver se é um pegadinho desse agora da sala vai ser um de graça vai ser um de graça eu acho que é de graça o pé do chão pronto o chão de graça agora o chão daqui esse daqui esse daqui também pra ficar bonito pronto só falta aqui também o papel de parede daqui vai ser esse pronto ficou bonito perfeito agora os itens gente o meu quarto olha ah completinho das aqui bloqueei três pets épicos únicos na pet decks um municórnio bloqueei três pet lenhares únicos na pet 10 uma conta com mais de 30 dias existentes não não meu guarda roupa peraí agora não primeiro não gente não tá pronto ah peraí eu não sei já sei de uma coisa assim pra cá a gente vai pra cá meu quarto é o meu quarto ai eu vou botar o quadrozinho de unicórnio porque eu gosto pronto agora um dessa bombinha pronto a bombinha já foi agora café da manhã sempre precisa ter o café da manhã aqui e aqui vai ter dois pra cá pronto agora gente bem aqui eu vou um porque boto um aqui o fogão fogão peraí o fogão vai ser depois só vou aproveitar e comprar e guardar ui o que que eu boto jamais gente eu acho que eu vou botar esse daqui é de chá e que não não dá não dá porque senão eu vou gastar demais eu vou exagerar esse daqui é pra limpar é bom também é isso aqui é muito bom é ótimo agora eu vou aproveitar e botar peraí que que é isso não precisa de gemas eu eu vou botar cadê gente ah tá pra cá é que eu avancei muito gente minha casa tá perfeita não é você dá pra ver que dá um sentido que tá perfeito não é não é nem sentido que tá perfeito agora gente vamos ver se tem um lixo com certeza o lixo tem aqui botar um lixo pra jogar o lixo no lixo não é uma lixeira não acho que não tem não eu vou dedicar eu vou dedicar mais minha casa depois gente ah meu quarto não eu boto porque tem uma única cama que serve depois de servir vou botar uma cama aqui peraí deixa eu ver se cabe uma aqui só pra eu ver não não cabe não cabe uma cama aqui aqui pronto agora meu guarda roupa muito bonitinho a partir do guarda roupa eu acho que vai ter roupas bonitas ou roupas que espero que esteja roupas bonitas vou botar um tapetinho que é muito fofo gente muito fofo o tapete agora eu vou botar esse negócio daqui que sei lá o que que é gente será que um galão de guarda brinquedo sei lá né mas eu quero guardar meus brinquedos se for vamos olha que meu quartinho bonitinho que quarto mais fofo da vida agora vamos sair gente oi 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 fofinho zinho oi você tá perdido você se perdeu qual que 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 seu nome peraí tá escrito seu endereço na sua coleira perna longa peraí já volto fica aí perto dessa casa porque porque esse ele sumiu eu ia achar o dono dele eu fazer o bem não é que legal o que que eu ia fazer não é vamos ver peraí deixa aqui misericordão não quero não é não quero isso não é tchau gente espero que vocês tenham gostado da nossa nova já deixa seu like se inscreve no nosso canal e ativa no seu meu das notas porque eu não tenho de novo e tchau gente